Oiê, gente linda! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu faço o corte do meu cabelo agora que ele tá curto. O último vídeo mostrando o meu corte de cabelo pra vocês, ele tava bem comprido e eu fazia o shag hair adaptado, né, sem franja. Vou deixar esse vídeo aqui no box de informações pra vocês. Eu fiz algumas adaptações desse corte pra eu manter o meu cabelo curto, mas ainda com camadas mais altas como eu gosto no shag. Hoje eu fiz esse corte passo a passo pra vocês, então eu vou mostrar como eu fiz o corte. Mas, gente, sempre lembrando, eu tenho experiência com corte de cabelo cachado, eu sempre corto meu cabelo, eu fiz cursos. Então, às vezes, pode ser um pouco mais desafiador pra você. Mas esse corte não é um corte super complicado, fica a seu critério se você quer arriscar fazer ele em casa. Eu sempre recomendo, o melhor é sempre você procurar realmente um profissional da área pra cortar seu cabelo. E esse corte shag, ele remete aos anos 70, ele é bem retrozinho, mas eu particularmente não gosto de franja. Não gosto de franja no meu rosto, em mim. Franja curtinha que eu falo, né, aquela franja bem aqui. Mas, com o cabelo curto, eu acho que fica bem legal, assim, subir as camadas. Então, eu fiz uma pseudo franja, mas eu não vou usar ela na testa. Eu gosto de usar ela jogada pro lado, porque aí ela dá esse formato mais redondinho pro meu cabelo. E distribui o volume aqui em cima, que eu gosto bastante de volume no topo da cabeça, pra realmente fazer esse desenho mais redondinho. O shag, em cabelos compridos, costuma deixar essa base bem rala, bem mais fininha. Pra ele dar, realmente, esse formato mais retinho dos lados. No cabelo curto, ele não deixa a base tão rala, porque a base, ela já é um pouco mais curta. Então, não dá pra tirar tanto do comprimento. É um corte ótimo pra quem, realmente, não quer tirar tanto do comprimento, porque ele faz mais camadas. Mas, vamos lá, que eu sei que vocês estão ansiosos pra ver como é que eu faço esse corte. A tesoura que eu uso é essa daqui da Jaguar. É uma tesoura profissional. Ela tem o corte bem preciso, mas você não precisa ter uma tesoura profissional de corte de cabelo pra você cortar o seu cabelo. Mas, tenha uma boa tesoura com corte preciso pra você não mastigar o seu cabelo. Principalmente nesse corte, que a gente vai fazer esse movimento aqui no cabelo pra, mais ou menos, desfiar a frente, pra formar as camadas. Você precisa de uma tesoura que seja boa, de boa qualidade, de bom corte. Vamos lá ao corte. Vocês vão ver que o meu cabelo estava no day after, estava bem atrapalhado. E, pra esse corte, o cabelo não precisa estar definido. Inclusive, se você quiser fazer ele molhado, não tem problema nenhum. Até facilita. Porque você vai pegar a mecha e vai esticar o cabelo. Então, não faz tanto sentido, assim, você estar com o cabelo super definido pra cortar seco. E aí, vamos para o corte. Você vai separar a sua franja, quatro dedos da sua testa e vai formar um triângulo até o final da sua sobrancelha. Dos dois lados você vai fazer isso e você vai definir o comprimento da sua franja. Então, ela tem que estar num comprimento um pouquinho maior do que você quer. Vocês vão ver que no começo do vídeo eu cortei a minha franja um pouco mais longa. Depois, eu encurtei ela um pouquinho, mas eu recomendo que você já comece esse corte com a sua franja no comprimento que você deseja. Não corta muito, corta sempre pouco. Por quê? Se você vê depois que dá pra cortar mais um pouco, você refaz esse corte. Mas, se você cortar muito e se arrepender, não tem como voltar atrás. Então, corta pouquinho e aí você vai determinar a altura da sua franja. Essa altura vai determinar as camadas do seu cabelo. Por isso que depois eu cortei a minha franja um pouco mais curta, pra ter camadas mais altas, tá? O shag hair realmente é com franjinha, mas esse que eu tô mostrando aqui pra vocês é com uma franja um pouco mais longa. Depois disso, eu separo a frente do meu cabelo. Você vai pegar do topo da sua cabeça até dois dedos atrás da sua orelha, dos dois lados. Essa parte é a parte que a gente vai definir as camadas do cabelo, as camadas da frente do cabelo. Então, você vai pegar mechas de um dedo de largura, vai trazer pra frente e vai pegar como mecha guia essa mecha aqui da frente, que é a da sua franja, tá? Você vai puxar ela acompanhando a diagonal aqui da cabeça e você vai cortar ela desfiando a partir dessa mecha guia. Você vai fazer isso em todas as mechas da sua frente, lembrando sempre de manter uma largura aí de um a dois dedos no máximo, pra você ter mais precisão. E você vai abrir e fechar a tesoura conforme você vai cortando, de acordo com a mecha guia. Vai fazer isso dos dois lados. E depois, gente, a parte mais simples do corte. Você vai separar a mecha bem do topo aqui que você cortou e vai prender todo o restante pra não ter nenhum tipo de confusão. Vai pegar metade do seu cabelo da parte de trás, vai levar ele todo pra cima. E agora, a sua mecha guia é essa mecha do topo que você separou. Quando ela terminar, você corta e esse corte você pode fazer retinho mesmo, não tem problema. Depois, você pega a outra metade do seu cabelo, pega também a mecha guia e faz a mesma coisa. Se você quiser juntar todo o seu cabelo lá no topo, se tiver pouco cabelo, pode fazer também. Eu tenho mais domínio fazendo assim, primeira metade, depois o restante, mas você pode escolher. O que acontece? Meu cabelo, ele tá curto. Então, o fio de cabelo daqui, ele praticamente não foi cortado. Porque eu elevei ele e algumas mechas aqui já caíram, porque ele tá mais curto. Então, eu só fiz as camadas dos fios de cabelo que deram altura ali e soltei ele. Depois que eu fiz esse corte, eu revitalizei o meu cabelo. Hoje, eu não lavei o meu cabelo pós-corte, tá? Eu só revitalizei. E aí, depois que eu revitalizei o meu cabelo, deixei ele mais definido, eu inclinei a minha cabeça pra ver se a curvatura do cabelo, se ele tava redondinho, se tinha algum fio se destacando pra fora do cabelo. E aí, eu faço pequenos reparos. Gente, pequenos reparos, tá? Esse momento não é pra fazer mudanças no corte. É só realmente se eu tiver algum fiozinho aí de fora do corte. E é isso. Esse é o meu corte de cabelo atual. Eu fiz esse corte mais pra tirar as pontinhas mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal pra receber todas as novidades. Um beijão e até o próximo. Tchauzinho!